Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, aí no nosso jogo Motortown, como eu falei pra vocês no último vídeo, nós finalmente vamos transformar a nossa Lamborghini. Isso aí, nós vamos fazer um upgrade nela. Vamos botar esse motor aí no máximo, botar o turbo, enfim, deixá-la preparada. E quem sabe já nesse vídeo a gente já pega ela e já trabalha com ela um pouco pra ver como é que ela vai se sair. Que? Veículo Duke Rank 70. É, sei lá o que significa. Enfim, vamos dar uma mexida nessa Lamborghini, não vamos perder muito tempo. Eu já estou aqui exatamente no local onde encerramos a gravação do nosso último vídeo. Ou seja, pertinho, pertinho da nossa área de customização. Aí, vamos puxar o freio de mão aí. Bota no neutro, vou até desligar ela. E vamos começar a dar uma fuçada nesse carro então, né? E em segurizada, lembrando, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueça. Se inscreva no canal, deixe um like, acione o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, beleza? De novo tá saindo de segunda a sábado, tá? Tô com o meu canal de lives lá na Twitch também. Lives de terças a quintas, fechou? Todas as cinco e meia da tarde, cem horas pra acabar, beleza? Bom, reparar não precisa, só tem pneu pra reparar. Não vou fazer isso agora. Pintar, eu não vou pintar nada agora. Peças, vamos começar com o chassi, refrigerador do motor. Já vamos colocar o grande, né? Vou comprar isso pra lá. A injeção, já vamos colocar a alongada. Motor. Vamos ver o que nós temos aí. Nós temos todos os V8 aí. Já tô com o motor mais forte no máximo, que é o... 320 HP instalado já, beleza? Não precisa me preocupar com isso. O original e o stage 1 de turbo. Nossa senhora, dá uma reviravolta legal lá no RPM, hein? Beleza, vamos lá. Transmissão. Ela já tá com as cinco marchas, seis marchas... Já tá com as seis marchas instalado. Relação de transmissão, não vou mexer. Já tem muita transmissão. Agora, os LSD, nós vamos colocar pra corrida. E isso aqui, nós vamos colocar ela... Pro bichinhos... Antes de instalar... Ah, tá, já tá com um instalado, ok. Já instalou os dois na régua. E o centro já tá instalado também? Não, ó. Vamos comprar. Tá, beleza. Tá, o chassi a gente mexeu em tudo. Força do freio. Vamos colocar em 150%. Não precisa mais do que isso, na boa. Suspensão. A nossa barra de estabilização. Vamos comprar. Beleza. A nossa mola. A nossa mola tem uma questão interessante. Não sei se é uma boa a gente mexer, porque esse carro já é baixo. Mas o quinte ângulo nós vamos colocar. Tá. Espassadura das rodas eu não vou colocar. Pneu. Vamos trocar esse pneu. Que? Quilômetro. Tá, agora eu não sei se eu mexo. Já vem com esse instalar, tá. Não vou precisar mexer em pneu também. Agora a roda, nós temos que colocar uma roda mais bacaninha, né. Essa roda dela é feia. Credo. Vamos dar uma olhada nas rodas. Tá bonita essa roda aqui. É, a roda ainda precisa ter algumas atualizações nesse jogo pra ter mais roda, né. Porque... Tá, tá feia a coisa. Olha essa daqui pro Lamborghini. Fica legal, hein. Ah. Vai ser essa aqui. Do Vista. Deixar um cromadinho, né. Vamos colocar em todas elas. Vista, 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 vista. Cadê? Cadê? Falta só essa daqui. Beleza. Aerodinâmica. É, imaginei que aqui não ia ter nada pra mexer na Lamborghini. É uma pena. Deveria ter. Tá. Agora, a licença de táxi. Instalar. Pronto. Nós estamos aí com o nosso táxi. Mais detalhe. Eu detesto... Essa cor. Então, nós vamos pintar. Vamos pegar aqui. Quem sabe... Opa. Peraí que chamou um vermelho aqui. Me chamou a atenção, hein. Deixa eu dar uma olhada no vermelho. Um pouco mais forte. É, é o ruim aqui não ver com umas cores pré-programadas aqui. Aí complica um pouco, sabe. Ó. Esse vermelho aqui tá legal, hein. Um vermelhão assim, fica... Fica bonito. Banco. Ai, eu posso mudar a cor do banco dela. Olha lá. É, a cor do banco eu vou deixar o que tava, na real. E aí, ficou da hora o Lamborghini, hein. Agora, nome. Raton Escambau, né. Olha o nome. Raton. Lambor. Aí, olha só esse bebê. Caraca, velho. Ficou... Uma nave. Ficou uma nave. Oita. Tá nervosa? Aí. Tracionadinha nas quatro. Ficou violenta o bichinho. Um detalhe que eu não gostei, tá, de customizar. Ela é que, infelizmente, não tem acessórios pra carroceria. Isso é um pouco chato, na real, né. Deveria ter acessórios pra carroceria dela. Pelo menos um aerofole pra poder botar e melhorar a estabilidade, né. Então, fica uma reclamação aí dessa atualização referente à customização. Tá. Beleza. Vamos testar a velocidade final dela. Agora com... Agora que ela tá customizada. Vamos lá pra nossa... Não vou dizer nossa pista, né. Porque é na rua. Mas vamos lá pra nossa... Faixa principal lá, né. Nossa via principal, que é onde nós podemos acelerar o máximo dela lá. Tá, beleza. Eu cheguei aqui na nossa... Vamos chamar de autopista, né. É a pista que a gente consegue pegar mais velocidade. E agora eu vou acelerar a Lamborghini no máximo pra ver com ela... Customizada quando ela chega. Lembrando, ela tá com tudo no máximo. Motor, turbo, tudo que ela tem direito. Vamos lá. Vou tentar fazer as curvas da menor maneira possível pra não perder velocidade. E aqui já não tive escolha. Tive que frear por causa dessa ambulância aí. Vamos lá. Vamos baixar e vamos acelerar de novo. Eu não lembro quando cheguei da última vez, mas acho que deu uns 200 e alguma coisa, né. Vamos lá. Botando a quinta. Tô tentando manter uma linha mais firme possível com ela. Botei a sexta. Batemos a velocidade final, hein. Nós chegamos a 244. Eita nóis, mas não tem o freio. A sorte é que ela é tracionada nas quatro, então é muito difícil dela ficar aqui. E ela não tá rebaixada, rebaixada, né. Esse detalhe. Aí, beleza. Customizamos a nossa Lamborghini. Né, finalmente. Ela tá pronta pra seu táxi. Vimos a velocidade final dela aí. Ela é... Não vou dizer que ela é boa de curva, mas ela é melhor que a nossa BMW. Tá tracionada nas quatro, ela ajuda mais. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.